Bem galera, aconteceu o que todos esperavam, não é que o Fusca que o William Dalliani pegou fogo no motor. O pior que ontem veio um comprador pra ver o Fusca, agora como vai vender o com o motor tostado. Alemão, o que você me fala disso? Rapaz, virou sina já pegar fogo com ele, tudo que ele bota a mão pega fogo, bicho. O primeiro Fusca que ele pegou do neguinho pegou fogo. A Kombi pegou fogo, ficou com aquelas ventas dela do lado igual o nariz de dragão. Esse Fusca aí pegou fogo. O outro também tá prestes a pegar. Mas como foi isso o William Dalliani? Vai lá dando partida, vai lá no bicho, subiu o fogaréu aqui. Vai lá pro serviço, essas carburadorzadas velhas, viu cara. O vazamento, essas merdas, esses carburador aqui. Comprou um carburador novo, pô, nessa porcaria aqui. Rapaz, o Batatinha, quando ele for mexer nesses carros que ele for dar partida ou andar, ele tem que filmar, cara. Pra se pegar fogo, não é só fazer um vídeo assim. Entendeu? Não pode. Toda vez que for mexer nesses carros aí que dá partida, essas coisas, ele tem que botar uma câmera filmando de longe. Eu tô vendo que ele fica encharcando toda hora, cara. O carburador parado fica injetando, velho. É o William Dalliani. Esse foi um verdadeiro castigo de Moisés. A sorte que não torrou o Fusca inteiro. E agora, vai recolher os cascos que sobrou e voltar a estaca zero. Faz o carburadorzinho do outro motor. E pôr nele, né? Vê se funciona, dá uma limpada no bicho. E vê se funciona. Alemão, será que ele vai comprar um carburador novo mesmo? Hein, só falou em comprar carburador novo na hora do susto. Aí o susto passou, já baixou a adrenalina. Aí já tá querendo aproveitar um outro carburador velho. Né? Rapaz, o bicho não compra nada não, hein? Eu vou te falar. O bicho é ruim de manutenção, hein? Sei lá o que aconteceu aqui, rapaz. Seu que esse carburador tava olhando aqui, ele parado tava pingando no injetor. Aí eu fui desliguei o injetor dele. Daí partida agora, o bicho queimou tudo. Ainda bem que foi coisa rápida, né? Nem fez nada. Mas, pra acabar um negócio desse, né? Ah não, depois que pegou fogo no motor do Fusca, eu vou embora que tem mais futuro.